Obrigada. Agradeço também aqueles que foram os conhecimentos já postados e, de facto, no nosso entender, não há um ambiente prisional e uma reinserção social saudável se não houver também condições para os seus diferentes intervenientes. As condições materiais também condicionam aspectos psicológicos. E, de facto, os relatos de estabelecimentos prisioneiros em condições precárias têm-nos chegado de vários lados e, portanto, gostaríamos de perguntar o que é que está previsto para a intervenção nessa área, quais as prioridades que estão definidas e em que estabelecimentos há uma maior preocupação com a lutação e o risco de sublutação. Há episódios que, não deixando de ser episódios e devem ser tratados como tal, sem serem instrumentalizados, põem em evidência fragilidades que, por sua vez, ilustram as consequências do desinvestimento sucessivo. E nós tivemos conhecimento, por exemplo, que no sábado 4 de março ocorreu um incêndio no Hospital Prisional de Caxias que terá sido causado por um recluso com problemas do foro psiquiátrico, que pegou fogão com o chão e, portanto, a partir daí resultaram assistidas 26 pessoas. E este caso leva-nos a algumas perguntas. Nós tivemos conhecimento, por exemplo, que há acessos de emergência no topo dessas alas que foram feitos a conta da construção do edifício e que hoje não estão abertos, têm as portas soldadas e, portanto, impossibilitam o acesso. A preocupação que nos chegou foi a existência de um plano de evacuação para os casos de emergência, a formação dos guardas prisionais para estas situações em particular, mas também para outras circunstâncias, por exemplo, para a prevenção do suicídio, para a própria defesa pessoal, enfim. E se essa formação ocorre no período de trabalho ou se acaba por acontecer no período, nas folgas dos guardas. E também se essa formação é suficiente, porque há uma percepção dessa escassez. Uma outra questão particular prende-se com o acompanhamento médico que é feito aos trabalhadores dos serviços prisionais. Por exemplo, destes incêndios, quanto sabemos, resultaram algumas baixas. Isto leva-nos a uma questão que nos parece pertinente e que é algo que julgamos devemos refletir, que, portanto, a partir de 2011, aquilo que consta é que os serviços, os trabalhadores dos serviços prisionais deixaram de poder recorrer aos serviços sociais do Ministério da Justiça, aliás, a corpo da guarda prisional. E, portanto, isso é uma informação que temos, gostaríamos de saber se corresponde à verdade. E também que, em 2018, foi inaugurada uma unidade de saúde ocupacional. E, portanto, como é que isso, de facto, se revela depois do ponto de vista do acompanhamento em saúde destes profissionais. Para me preparar, para terminar, há também alguns relatos de diferenciação das atuações da direcção entre estabelecimentos que se extrapolam às margens do regulamento geral. Por exemplo, aquilo que nos relatam são casos em que a violência de reclusos é tratada de formas diferentes, em que, no caso de greves, a aplicação dos serviços mínimos também varia de sítio para sítio. Enfim, ainda sobre a guarda prisional e sobre o horário de trabalho. Nestas audições passaram várias reivindicações. Uma delas é a questão da regulamentação própria da carreira, além da sua valorização. Mas também sobre a matriz do horário implementado em 2018, que tem servido para suprir a falta de efetivo à custa da supercarga dos guardas a nível de trabalho suplementar. Isto preocupa-nos pela segurança, preocupa-nos pela supercarga que significa para estes trabalhadores. E, portanto, perguntamos se tenciona manter esta matriz de horários. Mesmo para terminar, se entende que os dados sobre a reincidência são suficientes, ou se é necessário estudar este âmbito. E mesmo, mesmo, mesmo para terminar, se a senhora Presidente ainda acreditar em mim, no site da Direção-Geral, há um último balanço social publicado em 2014, que para nós é de grande interesse conhecer a sua evolução e até para os intervenientes políticos, para a sociedade em geral, conhecerem qual é o estado da arte. Portanto, nesse sentido e dessa informação, questionávamos quantos técnicos de reinserção são precisos, quantos enfermeiros e médicos e outros técnicos, e quantos guardas prisionais estão em falta neste momento no nosso sistema. Muito obrigada.